Música Dinheiro tem, cachaça tem Até o AK de luneta nosso bonde tem também Dinheiro tem, cachaça tem Piranha tem, até glock de raijada Nosso bonde tem também Dinheiro tem, cachaça tem Até o AK de luneta nosso bonde tem também Dinheiro tem, piranha tem Até o pistola cro-mado nosso bonde tem também Sentam, sentam na minha pistola, moleque Fala qual é o calibre Desce, desce, não desce, não desce, não desce Desce, não desce Desce, não desce, não desce Desce na minha pistola, moleque Fala qual é o calibre Senta na minha pistola mulher me fala qual é o calibro Tigroca, 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 tigroca Roça bus, roça bus, roça bus, roça bus, roça bus, roça bus, você tá no AK Até bloco de raiada nosso bonde tem também Dinheiro tem, cachaça tem, filé tem Oi do baile da B2 é só pra capento sem E aí, pô, tá maluco? O cara é o rei do YouTube, só nela Dinheiro tem, cachaça tem, até o acá de luneta nosso bonde tem também Dinheiro tem, cachaça tem, piranha tem, até glock de raijada nosso bonde tem também Dinheiro tem, cachaça tem, até o acá de luneta nosso bonde tem também Dinheiro tem, piranha tem, até pistola o cromado nosso bonde tem também Senta na minha pistola, mulher, me fala qual é o calibre Desce na minha pistola, mulher, me fala qual é o calibre Entra na minha pistola, moleque, me fala qual é o calibro Tiga-ruca, tiga-ruca, tiga-ruca-tchá Roça-buceta no AK Tiga-ruca, tiga-ruca, tiga-ruca-tchá Roça-buceta no AK Até Glock de rajada nosso bonde tem também Dinheiro tem Cachaça tem Filé tem Hoje o baile da B2 é só pra capentão de 100 Jum, 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 Jum.